Hoje seria o aniversário da nossa maior fada injustiçada da ciência. E se você já estudou genética e sabe que o nosso material genético, o DNA, é composto por uma dupla hélice, você conhece o trabalho de Rosalind Franklin. E é aí que eu vou te explicar o porquê ela é injustiçada. Britânica, química e cientista natural, nascida em 1920, teve que lutar contra a reprovação do seu pai, que não aceitava que ela tivesse escolhido ser cientista a assistente social por ser mulher. Um ano após a graduação, foi nomeada assistente de pesquisa da Associação Britânica de Pesquisa de Utilização do Carvão. E seus trabalhos sobre a porosidade do carvão lhe renderam o título de PHD. Se mudou para Paris e dedicou seus estudos de materiais cristalinos por meio da técnica de difração dos raios-x, tornando-se especialista nessa técnica. Ao retornar para a Inglaterra, usou seus conhecimentos para investigar a estrutura do DNA utilizando difração de raios-x. E mesmo tendo sendo a única pessoa a fotografar de forma nítida a dupla hélice de DNA, a famosa foto 51, ela não ganhou reconhecimento por isso. Essa fotografia e as suas anotações ajudaram os pesquisadores James Watson e Francis Crick a concluírem o trabalho que decifrava a estrutura do DNA. Mas ela não sabia que eles estavam analisando os seus trabalhos. E o Nobel de Fisiologia e Medicina por essa descoberta foi concedido em 1962 para Watson Crick e Morris Winkins. E mesmo eles afirmando ao comitê do Prêmio Nobel que a fotografia e as anotações bases para a descoberta eram de Rosalind, não foi permitido nomear postumamente e nem acrescentar mais um pesquisador, já que haviam três premiados. Nessa época, já faziam quatro anos que Rosalind Franklin havia morrido por um câncer no ovário. Isso quer dizer que ela nunca soube da importância que teve para essa pesquisa. Além disso, ela foi tão brilhante que usou seus estudos de cristalografia de raios-x também em vírus, como o da poliomielite, e conseguiu um financiamento que garantiu que a sua equipe continuasse o trabalho mesmo após a sua morte. O que rendeu um outro Nobel de Química em 1982, a Aaron Klug, que continuou suas pesquisas sobre as estruturas moleculares dos vírus. E é por tudo isso que Rosalind Franklin é considerada uma das cientistas mais importantes na história da biologia. E aí, você já conhecia?